Dizem-nos, determina o valor da expressão a² mais 10b menos 8 para a igual a 7 e b igual a menos 4. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de pegar aqui nesta expressão e onde está a, nós substituímos por 7 e onde está b, nós substituímos por menos 4. E temos de ver qual é que vai ser o valor disso. Então, vamos ter aqui o a que vale 7 e, portanto, vamos ter aqui 7². 7² mais 10 e agora temos aqui o b e o b vai valer menos 4. Então, vamos fazer 10 vezes menos 4. Vamos pôr aqui um parênteses e vamos pôr menos 4. Isto aqui quer dizer 10 vezes menos 4. Estamos a omitir aqui o sinal de vezes e depois temos aqui menos 8. E agora temos de calcular o valor disto. Então, quanto é que isto vai dar? Aqui temos 7². 7² é 7 vezes 7, ou seja, 49. Depois temos aqui 10 vezes menos 4. Não nos podemos esquecer, mais com menos vai dar menos. Portanto, vamos ter aqui deste produto, vamos ter menos 10 vezes 4. Ou seja, obtemos desta parte menos 40. E, finalmente, temos aqui este menos 8. E agora, quanto é que isto dá? Bom, 49 menos 40 vai dar 9, menos 8 vai dar 1. Ou seja, vamos obter 1. 1 é o valor que nós estávamos à procura. Determinamos o valor desta expressão para a igual a 7 e b igual a menos 4. E este valor é 1.